Olá, sejam bem-vindos ao podcast Estilos e nesse nosso episódio eu tenho o prazer de receber Tânia Miaki, ela que é uma das primeiras mulheres cervejeiras da América do Sul e também, gente, a primeira mulher presidente do Sindicato de Bebidas do Maranhão. Tânia, seja bem-vinda. Obrigada, Luciene. Agora, Tânia, conta assim pra gente, logo de primeira, como é pra você ser uma das primeiras mulheres cervejeiras da América do Sul? Assim, existiam, as vagas eram sempre preenchidas por homens, né, e no ano que eu entrei na cervejaria, que na época era a Brahma, as vagas já tinham sido preenchidas e aí um dos meus sonhos, antes de me formar em engenharia de alimentos, era fazer esse curso do Senai de Vassouras, que era um curso de cervejaria muito bem conceituada na época, né, eram três anos de curso e as vagas já haviam sido preenchidas, mas aí eu fui lá no meu gestor, né, no meu gerente, falei, olha, eu quero muito fazer esse curso. E aí, na semana seguinte, eles chegaram com a novidade dizendo, olha, Tânia, a gente conseguiu mais uma vaga na nossa unidade e você, então, vai poder fazer esse curso. E chegando lá, eram 60 vagas, sendo que preenchidas só por três mulheres. E nós fomos as primeiras três mulheres da América do Sul a fazer esse curso. Agora, Tânia, você estava num curso onde a maioria eram homens, somente três mulheres. Como foi pra você, né, fazer valer o seu posicionamento feminino? Então, a gente acaba que tem que estudar bastante, né, porque ela, o que também valia muito, além da, a gente ficava três meses na fábrica e um mês estudando em vassouras. Então, a parte de vassouras sempre foi a parte teórica. Então, a gente tinha que estudar bastante, né, e a minha formação já era engenharia de alimentos, então isso já ajudava bastante, porque o curso é voltado pra tecnologia, pra produção de cerveja. Então, a tecnologia da cerveja, microbiologia, a parte também, existe a parte de segurança de trabalho. E aí, assim, como a gente já tá, ainda, eu era jovem, né, então era mais fácil absorver e tirar notas boas e poder se destacar, né. Agora, quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse mercado? Primeiro, foi assim, a gente, não existia a tradição de nenhuma mulher ser supervisora de turno, então tinha que rodar turno, então eu acabava trabalhando à noite, feriado, domingo, final de semana. Então, assim, eu sempre achei que a gente não poderia ser sexo frágil, né, então o que o homem fazia eu tinha que fazer. Então, acabou que eu sempre tive muita coragem de, assim, de aceitar esses desafios, né, e não faltava coragem, não, e nem força de vontade, assim, de querer mostrar que a gente também pode, né, pode tudo, né. Você falou a questão de que a mulher, a questão do sexo frágil, muitos, muitas pessoas acham isso. E você, se considera sexo frágil? Quando jovem, até que menos, né, mas hoje em dia a gente sabe que, se for a parte física, assim, né, a gente acaba perdendo, né, mas, assim, acho que com uma qualidade de vida, com uma dieta, fazendo práticas de exercícios rotineiros, né, a gente consegue manter a forma física, mas eu vou dizer uma coisa com a minha idade, tem um momento que eu acho que, realmente, assim, a gente acaba que, não é que fica mais cansada, mas o corpo, ela não tem a mesma disposição, né. Você é uma pessoa sedentária ou você é aquela pessoa que vai pra academia todos os dias? Então, é, academia, é, hoje eu tô fazendo mais natação, né, e, natação e academia. Mas todos os dias? Academia eu fazia todos os dias, natação eu tô fazendo dois dias e eu vou iniciar agora com pilates, pra dar uma reforçada, assim, na parte lombar. Agora, você divide esses horários aí com o seu trabalho e também esse momento que você tem que dedicar a manter o corpo sadio? Sim, e aí você tem que ter, assim, né, essa coisa do foco, né, e a gente sabe que, cada vez mais, você tem que saber, realmente, a vida é um equilíbrio, né, entre trabalho, família, espiritualidade e cuidar da parte da saúde, né, tanto física como mental. Agora, Tânia, você é cofundadora, né, e sócia diretora da cervejaria Dona, uma das cervejarias artesanais aqui do Maranhão. Como foi pra você, né, montar uma cervejaria artesanal, já que a gente vinha aqui no Maranhão que não tinha tanto, tanto espaço pra isso? Então, quem realmente idealizou foi o meu sócio, né, que é o Diogo Simons, ele é de Alagoas, aí verificou, passou as férias lá e verificou que tinha cervejarias artesanais lá e por que não ter aqui no Maranhão, né? Então, ele já veio com a ideia, ele é bem empreendedor, né, já veio com a ideia de fazer uma cervejaria. Aí, como ele não tinha a parte da técnica, da parte da tecnologia e processo, aí ele chamou pra que fizesse parte da sociedade pra que pudesse contribuir, tanto com gestão ou com a parte da tecnologia. Vocês foram os primeiros? Os primeiros sócios? Não, a primeira cervejaria? Sim, aqui de São Luís, a primeira cervejaria artesanal. E como é que foi desbravar esse caminho? Porque hoje a gente já tem várias cervejarias, né, trabalhando nesse ramo aqui. Foi um momento, assim, de boom muito grande no Estado e também no país, né? No mundo já vinha, né, através dos Estados Unidos e tal, com essa onda de crescimento das cervejarias artesanais. Então, a gente pegou essa onda, né, e a gente conseguiu surfar bastante na crista da onda. Isso foi bem legal, porque a gente conseguiu, sem financiamentos, né, com o próprio crescimento que a empresa tinha e com o próprio lucro, né, investir em equipamentos, chopeiras, tanques, frota. Então, a gente não teve necessidade de fazer um investimento próprio, dos próprios sócios, né, mas sim a própria empresa, ela foi se pagando e fazendo investimentos e crescendo. E o maranhense, ele consome muita cerveja artesanal? Sim, os maranhenses geralmente eles viajam, né, e vêem as novidades que tem nos outros estados ou fora do país e chega com esse, já vai mudando um pouco esse hábito consumo, né, e vai entrando para as artesanais que elas oferecem muito mais, entrega muito mais sabor, muito mais qualidade, né, no produto. Agora, Tânia, já que a gente está falando de bebida, você é a primeira mulher a presidir o Sindicato de Bebidas do Maranhão. Então, você está, então, desbravando esse momento, porque geralmente eram os homens que estavam à frente do sindicato e você foi eleita recentemente como presidente. Qual foi a sensação? Então, de uma certa forma, assim, eu me sinto muito honrada, né, de fazer parte, já fazia parte da diretoria e o ex-presidente, né, Jorge Fortes, da Cachaça Caputira, fez o convite. Tânia, o que você acha de você assumir a presidência? E eu aceitei esse desafio, achei, assim, que a gente ia manter a mesma forma de conduzir o sindicato. Então, está sendo desafiador. A gente está num momento de mudanças em praticamente todos os sindicatos, com um projeto chamado Inova Sindicato, que trabalha a parte de mercado, gestão, cadeia de fornecedores. Agora, como é que é trabalhar a gestão de um sindicato? Então, a gente está iniciando agora, né, mas tem um consultor do Sebrae, que é o Sebrae Fiema, ele está fazendo um trabalho de fazer o diagnóstico de outros sindicatos, elencar quais são as necessidades, o que manter, quais são as eficiências, e fazer com que os sindicatos, realmente, elas tenham uma organização, uma gestão dentro dela. Eu sei que são poucos dias, né, que você está à frente do sindicato, mas quais são, assim, os seus planos para ele? Então, semana passada, a gente teve o Conecta Sindicato, todos os sindicatos do Maranhão, todos estiveram, nós estivemos juntamente com os diretores e a presidência da Fiema, né, tendo atualizações com relação à parte trabalhista, um dos assuntos abordados foi a parte da preparação salarial da mulher no mercado de trabalho, eu achei isso muito interessante, e a gente tem como desafio agora formar a Fiema Mulher, ou o CNI Mulher, que é um dos grandes sonhos do nosso presidente Edilson Baldez, é de ter um comitê, ou um fórum, né, das mulheres, para levar para as empresas, para as indústrias, a valorização do trabalho feminino. Tânia, a representatividade feminina, né, dentro da indústria da bebida, como é que está hoje? Eu vejo ela bem, assim, escassa ainda, né, poucas mulheres realmente à frente das indústrias de bebida, elas geralmente são mais coadjuvantes, né, mas, assim, à frente mesmo, como protagonista, são poucas, né, assim, existe na dona, né, que sou eu, e das outras eu não tenho conhecimento, né, aqui no Estado. E o que o sindicato de bebidas pretende fazer, né, para dar uma alavancada, uma mudança nisso? Então, uma das coisas que a gente quer, juntamente com a Fiema e o CNI, é formar um fórum da mulher na indústria, ou um comitê da mulher na indústria. Só que isso ainda está em fase ainda de elaboração, de, sabe, qual o rumo que, qual seria o melhor, o melhor formato, né? A sua gestão vai ser de dois anos? Três anos. Três anos? Então, em três anos você acha que dá para fazer uma mudança? Sim. A gente pretende, então, fazer com que mais mulheres, né, sejam protagonistas, né, na área da indústria aqui no Maranhão. A gente fala da questão do empreendedorismo, você empreende aqui no Estado. Como é ser empreendedor no Maranhão? Acho que não só no Maranhão, mas acho que no Brasil, que seja no mundo todo. Assim, existem momentos de crescimento, que a gente tem previsão de tudo, mas pós-pandemia a gente não tem previsão de nada, né? Então, a gente conseguia fazer um... A gente sempre trabalha com a parte de gestão com orçamento anual, né? Então, tudo era meio que previsível. Hoje a gente percebe que nada é previsível. É muito complicado você fazer uma previsão orçamentária e saber se a gente vai conseguir cumprir ou não. Todo mês a gente faz a previsão orçamentária do ano, depois divide por mês, e sempre que termina um mês a gente faz o previsto e o realizado, né? E a gente vai percebendo cada vez, assim, que é muito complicado você conseguir acertar, né, ser acertivo. Você tem essa experiência, né, dentro do mercado de bebidas, né? E você empreende também nele. O que é que você diria para quem quer empreender nessa área? Olha, primeiro tem que fazer o que... As próprias entidades, né, que são expertas nisso, dizem, né? A primeira coisa é fazer pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado serve tanto para saber se existe realmente o mercado consumidor, se aquele produto vai ser aceito, se aquele preço que você vai praticar, se existem fornecedores próximos de você. Então, é importantíssimo fazer pesquisa de mercado. Você ter a experiência também, entender, saber produzir, saber fazer a gestão daquele produto. Acho que quando você já tem uma experiência, é muito mais fácil do que você começar do zero, né? Então, você já tem uma curva de aprendizado. E também é importante fazer um planejamento, né? Do que você espera, se realmente está colhendo aqueles resultados que você planejou. Agora, para as mulheres que querem ingressar no mercado de cervejas, né? Que querem até ser também uma mestre cervejeira, o que você fala para elas? Primeiro tem que gostar do que faz, tem que fazer os cursos, né? Que é diferente de fazer um... Vamos supor, mesmo para fazer um bolo, né? Você precisa primeiro ter uma curva de aprendizado. Então, a cerveja é da mesma forma. Só que, como não é mais uma coisa feita caseira, de forma caseira, né? Você tem que saber onde é que você vai se instalar. Se o plano diretor da cidade permite a instalação daquela indústria, daquela empresa, naquele local. Tem que se registrar no Ministério da Agricultura. Registrar os produtos. Os rótulos têm que estar de acordo com o Inmetro, de acordo com a legislação vigente. Então, e tem que ter um RT, né? Você tem que ser responsável técnico. Pela minha formação, eu sou a responsável técnica da empresa. Mas a empresa também tem que ter um RT, tem que cumprir todas as normas, né? Existe todo um ritual, né? Uma parte legal a ser cumprida. E quando a gente fala do ritual, muitas das vezes a gente vem a questão da burocracia. É muito burocrático essa questão de hoje você abrir uma empresa no mercado? Hoje dá mais rápido, né? Acho que o que é mais assim, você tem que se preparar mais. Você tem que fazer um investimento justamente na planta fabril, né? Que aí você tem que atender a parte legal, né? Dá pra começar pequeno? Dá pra começar pequeno e bem organizado. Mas pra você ter um... Porque o mais importante pra arrocar a empresa, assim, é o momento que você consegue chegar no ponto de equilíbrio. Aí chegou no ponto de equilíbrio, a sua receita e despesa, elas estão equiparadas. Aí você vai começar a ter o seu lucro. E ninguém vai viver sem lucro, né? Então é importante que você chegue quanto antes no ponto de equilíbrio. Agora, como se pode viver sem lucro? Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu faço por amor, né? Eu trabalho por amor, mas o amor também tem que gerar o lucro. Sim, que nós temos a responsabilidade de pagar nossos fornecedores, os nossos colaboradores. Tem que pagar imposto, então... E tem que pagar também os sócios, né? Os dividendos. Então eu tenho uma responsabilidade enorme. Então tem que gerar lucro, sim. Falar em imposto, que a gente percebe que os empresários, uma das coisas que mais se fala e onde eles... A preocupação é a questão de impostos, né? Diz que o imposto, ela leva uma boa fatia da questão do lucro. E com essa reforma tributária, a gente é do Simples Nacional. Com essa reforma tributária, a gente vai encabar todas as bebidas alcoólicas, né? Ou açucaradas, elas acabam entrando no imposto seletivo. Que vai ser um imposto maior. Além do que já é... O imposto deve gerar em torno de 26,5, né? E com o imposto seletivo, a gente não sabe em que patamar que vai chegar. Se é 30, 40%. Mas a gente vai entrar numa alíquota de imposto bem maior. Mas como trabalhar, então, sem saber qual é o valor do imposto que vai se pagar? Então, é bem complicado a gente ter... Tem que fazer uma previsão? É, então, tem que fazer várias projeções, né? Pra saber, assim, olha... E tem gente que já disse que vai mudar de ramo, né? Porque tá vendo que os impostos vão aumentar demais. E fala, olha, eu não vou ficar nesse ramo porque não compensa. Mas, Tânia, agora a gente volta um pouquinho, assim, pro seu lado pessoal, né? Quantas horas por dia de trabalho? Ah, assim, o que que acontece? Existem, durante a semana a gente faz o monitoramento da gestão, né? Da rotina diária. E no final de semana tem um extra porque acaba que... O que que acontece? Enquanto as pessoas estão se divertindo, né? Tomando chope, a gente tem que estar trabalhando. Porque é no momento que eles estão se divertindo que a gente tá fornecendo chope, fazendo as instalações. Então, de uma certa forma, assim, eu não vou dizer assim, ah, eu tenho um momento, assim, de folga 100%. É sempre... Não tem como. Acho que a partir do momento que você acaba entrando pro empreendedorismo, né? Você não tem como se desligar. Mas, se a gente tem uma equipe, equipe bem conduzida, treinada, não é impossível. Tanto é que quando eu... Assim, meu marido, ele precisa fazer os tratamentos dele fora do estado, mais distante daqui, e a gente acaba que a nossa equipe, ela consegue conduzir de forma muito assertiva. Você tem algum hobby? Ah, eu gosto de maratonar doramas, né? Gente, ultimamente eu tenho conversando com algumas pessoas e a maioria delas, ah, eu tô assistindo dorama. O que que tem atraído tanto público pro dorama? Eu acho que... Você como espectadora. Na verdade, assim, é uma... São capítulos ou... É um roteiro diferente do que a gente assiste no dia-a-dia aqui do ocidente, né? São cenas mais inocentes, atores... Atores bem... Como se fala? Eles são muito competentes no que fazem. Atuam muito bem. São bem treinados, né? Olha, eu vou até assistir algum desses episódios. Eu vou te indicar algum que tu vai gostar. Outro dia, teve uma repórter, né? De uma TV daqui. E aí ela até tinha uma foto, porque a gente começou a conversar, a gente viu que a gente gostava dos mesmos... Dos mesmas coisas, inclusive dos mesmos doramas. Ela falou, olha, quando a gente vai pra uma entrevista, e a entrevistada é dorameira. Ficou muito legal. Mas você consegue, então, dividir o seu lado familiar com o lado empresarial tranquilamente? Sim, sim. Eu consigo fazer isso. Mas graças à equipe que a gente tem também, né? Preparada lá na empresa e tudo. E tem uma das coisas que se fala muito nessa questão de quem trabalha com bebidas, qualquer tipo, volta da área industrial, é a questão da sustentabilidade, né? Como é que hoje você trabalha com isso? A gente tem a parte de... Tudo que a gente meio que produz, né? A gente faz uma doação, né? Pra ração animal, o próprio malte. A gente chama de bagaço do malte, né? Que após a extração da bebida, fica um bagaço do malte. Como se fosse um material fazer um pão integral, que no Japão é feito pão integral, né? E aqui a gente doa pras pequenos produtores de animais. Então, eles levam ração pra peixe, pra gado, porco. E aí a gente faz essa doação do que é produzido lá, né? Do que sai do nosso processo. As pessoas estão muito preocupadas com essa questão do meio ambiente? Acredito que sim. De sustentabilidade, de ter a logística reversa também, né? Porque existe uma responsabilidade de você colocar o vidro no mercado e aí você tem que também tratar ou pagar uma cooperativa pra que ela faça o destino desse material. Seja papelão, tampa, garrafa. E o que vocês têm feito pra, então, trabalhar essa sustentabilidade? A gente tem feito algum trabalho junto com a FIEMA, porque eles têm um trabalho com alguns institutos, né? Então, a gente faz esse trabalho com os institutos que fazem a reciclagem. Qual a expectativa sua daqui até o final do ano? Praticamente estamos no segundo semestre. Então, a gente vai pegar agora o segundo semestre com, acho que, em função das eleições, né? A gente acredita que vai ter um boom no mercado, tanto na parte eleitoral, como também de melhoria na parte de vendas, né? Do faturamento. Vai trabalhando muito isso. É o que vocês querem, né? Faturamento. O segundo semestre já é sempre melhor do que o primeiro, né? Porque o primeiro tem chuvas, né? Então, o pessoal, acho que não gosta muito de sair ou não dá tanta sede. O segundo semestre já é mais seco, então, casa bem, né? Dica Tânia Miyake. Uma mulher empreendedora, uma mulher que está aí conquistando o seu espaço. E, aliás, já conquistou porque está como presidente do... Pela primeira vez, uma mulher presidente do Sindicato de Bebidas. O que é que você diria para as mulheres que estão nos assistindo? É sempre acreditar muito, né? Em você e que tudo é possível. Persistir muito. Acho assim que umas coisas que a gente nunca pode é desistir no meio do caminho, né? É acreditar e ir em frente é fazer acontecer. Tânia, a gente quer te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, participar do podcast Estilos. Ah, agradeço também, Jacinda. Acho que a nossa parceria já é de longas datas, né? É verdade. Desde a época do... Como é que chamava aquele hotel que a gente fez? A primeira... Ah, foi assim para mim. Hotel Softel. Nossa, foi muito legal, né? Faz tempo. A revista Estilos já tem... Vai para 22 anos. É, então acho que foi nesse primeiro aí que eu falei, nossa, que coisa legal. Você proporcionou um momento tão legal para as mulheres, né? Acho que a gente já trabalha esse lado das mulheres há muito tempo, né? Já tem, é verdade. E a gente está pensando em fazer outros eventos. É, porque acho que faz bem para a gente, né? E conecta, né? Acho que o importante hoje é se conectar, né? Acho que a união faz a força, né? É isso mesmo. Tânia, muito obrigada. Muito obrigada também. E a gente vai ficando por aqui e aguarde o próximo episódio do podcast Estilos. Tânia, muito obrigada.